Bom, olá pessoal, bem-vindos! Eu sou o TheHobbson. Antes de semana, não custa nada deixar um likezinho aqui, se inscrever no canal, apertar o sininho, tem vídeo todo dia. Hoje estamos na saga aqui do Daemons, que é uma jornada nova que entrou aqui no Warframe. E hoje, enfim, tem uns vídeos anteriores, tá gente, explicando sobre o que é helmet, o que é bocão, tá? Eu vou até renomear aqui o bichinho, mas depois você dá uma olhadinha. O que a gente vai fazer? Hoje a gente vai aprender a como usar as magias do helmet no personagem, tá? Vamos fazer o seguinte, eu fiz, tá, eu vou fazer dois passos aqui. Primeiro eu tô com aqui o meu revenante, tá? Vamos pegar aqui o meu revenante, vamos mostrar o seguinte. Fazer entender um pouquinho mais o que funciona. Vamos colocar e aprimorar. O que a gente tem aqui, gente, ó? Aqui, tá vendo? Ó, eu tenho aqui minhas configurações aqui, ó, se eu vir aqui, ó, em renomear configurações. O padrãozinho, gente, vai ter um A, um B ou C, certo? Eu coloquei um nome aqui de dano de alcance, aqui um que eu vou fazer com o helmet e um dano que eu posso usar com a Ember. Tá vendo aqui, ó? Tá? Por que eu fiz isso aqui, ó? Pra entenderem. Essa magia 3 aqui, ó, é que ela já vem padrão com o próprio revenante, tá vendo? Através de seus inimigos com um muro de energia sentiente, absorvendo a saúde e os escuros sobre alvos atingidos, os efeitos de aprimoramento para alvos afetados por entral. Vamos ter uma ideia assim, tá? Aqui, eu já fiz um aqui que veio dele, ó, ó, aumenta a força da sua próxima habilidade, tá? Isso aqui tá dentro do bocão lá, do helmet, tá? E aqui, eu vou fazer um aqui, ó, tá vendo? Aqui é o 3, ainda o 3 normal da Ember, certo? Que é configuração, gente, tá? Aqui, eu vou colocar uma magia da, desculpa, isso aqui é do revenante. Aqui eu vou colocar a magia da Ember, show? Tá, vocês vão conhecer passo a passo como funciona isso aqui, tá? Eu vou aqui embaixo, ó, tá? Gente, tem um vídeo meu sobre o segmento do helmet, vamos fazer e tal, tá? Tá aqui, ó. O que eu fiz ontem? Ontem, aqui, nesse lugar aqui, ó, eu deixei aqui a minha Ember, ela foi consumida, então ela demorou um dia, e a magia foi já para o helmet, tá? Como que eu aciono essa magia no Warframe? Eu vou vir aqui, ó, tá? Bocão, deixa eu só tirar um, deixa eu só mudar o nome aqui, ó. Eu vou vir aqui, vou trocar o nome dele, coloquei bocão, come, come. Aqui, ó, ó, lá. Vou personalizar, vou só pôr o bocão, só. O que mais fácil, bocão. Beleza? Tá aqui o bocão. Vou vir aqui, ó, tá? O bocão seria o helmet, tá? O que eu vou fazer aqui, ó? Olha só aqui, ó, Fireball, essa magia eu retirei da Ember, certo? Depois de um dia, praticamente, já foi adicionado aqui para o meu helmet. Então eu já posso usar essa magia aqui. O que eu vou fazer? Vou clicar nessa magia aqui, ó, infundir habilidade, certo? Presta atenção nessa parte, tá, gente? Tá? Vou infundir minha habilidade. Eu seleciono aonde eu quero primeiro, tá? Eu quero substituir a terceira habilidade do revenante, certo? Cliquei aqui, vou pôr confirmar. Aí ele manda escolher qual local que eu quero colocar na configuração. Então, lembra? Eu vou deixar na configuração C, ok? Vou confirmar aqui, tá? Aí, beleza. Olha só como dá o XPzinho legal, entendeu? Agora o que eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Na configuração B, eu já coloquei essa aqui. Eu posso vir aqui na B, ó. Ó, eu posso remover. Presta bem atenção. Ó, eu vou fazer passo a passo. Para vocês não ficarem, digamos... Mas por que o lanche falou A, B, C? Vamos lá, vamos lá. Vem aqui, ó. Vou de novo aqui em cima, para vocês verem, ó. É um passo a... Ele é meio complicado, para entender, mas ele vai funcionar. Ó, vem cá, ó. Vou aprimorar, certo? Lembra que eu deixei aqui o normal. Olha lá, certo? Essa aqui, do B, foi uma outra que fiz um teste. Certo? Foi uma outra. Outra magia que eu coloquei, tá? E aqui, a da Ember, eu coloquei, ó lá. Olha lá. Agora eu tenho, ó. Eu tenho a 3 da Ember no Revenante. O que eu vou fazer? Essa magia aqui, ó. Olha o que ela faz, ó. Ela reduz a armadura dos inimigos em 75%. Agora, imagina o Revenante, que já é forte. Eu uso 3, certo? E depois eu uso 4, que é aquele espiral da morte do Revenante. É... Vai ficar roubado. Beleza? Então, aqui, eu vou tirar essa magia 3 daqui, ó, tá? E vou colocar aqui, assim... Aqui, na verdade, é só de dano, tá? Eu vou até tirar aqui, ó. Vou renomear aqui, ó. Tá? Eu posso colocar aqui, ó. Só dano, ó. Ou eu posso colocar fendas, ó. Fendas. Então, ok? Beleza, ó. Eu tenho aqui de dano. Dano. Tá, isso mesmo. Beleza? Na verdade, essa aqui eu tava usando pra Index. Depois eu vou dar uma mexida nela. Porque eu só vou usar uma só. Vou colocar Index aqui, ó. Eu vou mudar aqui, que eu acabei mexendo, mexendo, mexendo. Depois eu vou mudar, certo? Vou deixar aqui assim. Essa aqui, ó. Eu vou voltar ao normal, tá? Como que eu vou... Digamos que essa do Ember, que eu coloquei aqui na terceira. Eu não gostei. Falei, ah, essa magia não foi legal. Eu não imaginei que seria legal assim. Digamos que ela estaria aqui, né? No Index aqui. Tá vendo? Isso aqui é um outro empoderamento que eu já peguei lá, tá? Eu vou lá retirar isso aqui, ó. Eu vou vir aqui, gente, ó. Eu vou deixar selecionado esse aqui primeiro. Ó. Vou deixar selecionado essa configuração, tá? Ó. A minha B, tá? Tá configurada, tá? Ela selecionada. Show de bola. Eu vou lá embaixo agora. Porque se você clicar... Se deixar, eu acho, uma outra... Se eu só tirar um teste aqui. Se eu tirar em outro aqui, quando for remover... Ó. Vamos vir aqui, ó. Deixa eu ver aqui... Ó, B. Cliquei em B, tá vendo? Aí posso remover, tá? Tá certinho, ó. Se eu colocar um C, remove do C. Se eu pegar aqui, remove do B. Tá? Remover fusão, ó. Remover fusão. Show. Remover. Tá? Aí o que acontece aqui, ó. Se eu vir de novo aqui, gente, ó. Eu vou fazer esse vai e vem só pra vocês entenderem bem. Porque isso aqui, além de gastar muito recurso... É bom que a gente tenha maestria 10 pra baixo não fazer isso, tá, gente? Que vai gastar muito recurso, tá? Vou vir aqui, ó. Em aprimorar. Pode ver aqui, ó. Tá vendo? Voltou normal, ó. Aqui é uma B de normal, certo? Ó lá. O 3 do Revenant tá aqui. Continuou normal aqui. E aqui eu mudei, ó. Tá vendo? Eu deixei aqui, ó. Tá? Como que eu vou fazer aqui, ó. Pra subir de level? Tá? Eu tenho que subir de level aqui, ó. Agora eu só vou fazer um detalhezinho pra mostrar pra vocês. O que é legal também aqui, ó. O que que a gente tem? Também tem um level aqui? 1, 2, 3. Se você clicar aqui, ó. O que que ele mostra pra você, ó? Tá vendo? Ele te dá espaço, tá vendo? Próximo, ó. Espaço utilizado para subsumir Warframes ao Helmet. Tá vendo? Depois tem uns 5, tem uns 6. Então, se você... Cada vez que você vai colocando novas magias, alimentando eles, você vai subindo essa barrinha aqui, tá? E aí você pode até o 10 aqui. Beleza? Aqui eu posso alimentar o bocão, tá? Mas por enquanto, ó. O que eu tenho aqui, ó, gente, ó. Quando eu infundi aqui, deixa eu só pegar isso aqui, ó. Alimentar o bocão. O que que eu fiz aqui, ó? Eu já descobri que aqui, pra mim, o mais interessante, nesse aqui, ó. São o cristal de árvore, né? Aqui eu gastei muitos aqui, ó. Feromônios. O que vale a pena usar? Pastídeos, eu tenho um pouco. Aqui, por mais que eu vou estar gastando aqui, ó. O nanosporo. Eu ainda prefiro alimentar ele com o nanosporo. Lembra, quando tá vermelho aqui, gente. Eu gasto muito mais recurso e a barrinha sobe muito mais lentamente, ó. Vou clicar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó. Subiu o quê? De 48 pra 51. Vamos de novo lá. Ó lá. 51 pra 54%. Segue aqui, tá? A lógica, ó. Ó lá. 54 pra 57. 57 pra 60. Ó lá. Tá vendo? Cada vez que eu vou clicando aqui, eu vou gastando bastante nanosporo, ó. Tá? Certo? E eu tô fazendo isso aqui porque o que acontece? Eu vou farmar nanosporo em um certo local. 300 mil h7 aqui no nanosporo. Vai fazer falta pra mim? Não. Mas eu vou tentar repor fazendo no pergunto de aço. Tá? Show? Agora vamos aqui de novo, ó. Tem os sintéticos. O que tem esse sintético aqui, ó? Pra mim, isso aqui não faz muita falta. Eu já falo bastante. Então, ó. Completei. Então aqui, ó. Vamos agora pra óxidos. O quê que eu tenho bastante? Ferrite. Tá? Ó lá. Já completou. Beleza? Tá? Até o telúria eu tenho muito aqui. Então, por enquanto, ó. Tô com 100% aqui. Certo? Vou voltar. Vou confirmar pra alimentar ele. Esquece que vocês entenderam bacaninha. Show? Ó. Ih, foi quase... Hum, falta pouquinho aqui, ó. Pouquinho pro 4. Vamos fazer mais uma... Ah... O que eu posso fazer aqui? Ah, sei lá, sei. Agora é o seguinte, gente. Lembre. Aqui, eu coloquei a magia da Amber lá, né? Agora eu vou mostrar como que eu faço pra colocar um outro personagem aqui. Vamos lá. Pegar minha próxima vítima. Lembrando, gente, ó. O que eu vou fazer pra vocês? Vamos explicar. Muita calma nessa hora. Presta atenção nisso aqui, ó. Ó, eu vou equipar aqui o Reverente. Presta atenção. O que eu tenho aqui, ó. Quando eu crio personagens novos, ó. Quem eu tenho pra sacrificar aqui, ó. Eu tenho um Ashe level zero, tá? Presta atenção. Eu tenho um Loki, uma Mag, um... Peraí, eu tenho aqui um Ashe, um Loki, uma Mag. Tenho aqui um Nyx, um Oberon, uma Sarin e um Volt, tá? Então a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete novos personagens. Então, assim, quando eu ponho um personagem lá dentro, ele consome ele, tá? Presta atenção aqui, ó. Eu vou voltar aqui, ó. E vou pegar aqui um, só pra não fazer besteira, né? Aqui o Camaleão. Já deixei pronto instalado aqui, ó. E eu tenho aqui, ó, um Ashe. Tá vendo? O que eu vou fazer agora? Eu vou sacrificar ele, tá? Esse meu Ashe aqui, gente, ó. É mais ser a zero, tá? Eu só criei ele, tá? Com zero de level. E vou equipar ele, tá? Tá aqui, ó. Até ele chegar com uma cor aqui, pra vocês verem a aparência. Vou pôr umas cores aqui, ó, tá? Bem bizarro, tá? Beleza? Voltar, sair. Agora que vem o que se diz a questão, né? Eu quero usar a magia dele, tá? Então, a gente vai aqui, de novo, no bocão aqui, tá? E vou clicar o X aqui, ó. Olha o que ele tem aqui, ó. Vamos ver aqui. Alimentar o bocão. Alimentar o bocão. Não, pera aí. Voltar. Eu tenho que alimentar... Como que é esse mesmo aqui, ó? Aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse símbolo aqui, ó. Presta atenção, gente. Tá vendo esse símbolo aqui, ó? Lá. Sub-sumir. É um nome estranho, né? Sub-sumir o Warframe. Sub-sumir o Warframe ao Alimentar e aprenda uma das suas habilidades. Qual habilidade, ó, que vai usar? Lançar numa lâmina diatória de dor, causando dano muito elevado a empalamentos e inimigos nas paredes. É. Não é aquela, mas eu vou colocar ele aqui, tá? Pra poder ganhar mais pontos. Ó, aqui ele vai consumir, tá vendo? 50% daqui, ó, do meu Calyx, né? Vai comer 77% do Feromônio, sabendo que é o verde, vai consumir. E 80% da minha Billy. Eita. Então, vou subsumir aqui, tá? O V, ó, o amarelinho que vai sobrar. E aqui que vai consumir, tá vendo? Foi metade do meu Calyx, tá vendo? E, assim, você não precisa deixar 100% como eu deixei lá, tá? Deixa pelo menos uns 90%, porque ele vai consumir aqui. Certo, ó. E o minha Billy, eu fui quase tudo, tá? Vou subsumir o Warframe. Aí eu vou confirmar, né? Porque ele vai consumir. Ó, confirmar. Gente, feito isso aqui, ó. O seu Warframe vai que? Vai ser devorado. E, ó, já fui pro level 4 lá. Ó, já vai lá pra... Vai bavar lá. Tá? O que que vai acontecer com ele, ó? Ele vai falar na parede do... Aqui, do Hermit. Ó. E demora um dia pra ele ser consumido, tá? Então amanhã 7... É um dia um pouco... São 23 horas. Amanhã, 7 da manhã, já tem um outro personagem pra ser consumido. Ó lá. O presente desse demônio é reposado dentro de mim eternamente. Eu... Em agradecimento, eu presenteio. Ele presenteia. Beleza. Aí que ele fez. Como eu consumi o personagem, ele me elimina, tá? Pode ver que eu não tenho mais nada aqui, ó. Ele tem uma Trinity, né? Então agora vamos lá embaixo com a Trinity mesmo, ó. Pra você ver, ó. O que que vai acontecer com ele, ó? Ele tá aqui, ó. Ó lá. Tá vendo, ó? Tá sendo consumido, tá? Aqui, ó. Aqui é o Ash, tá? Não precisa subir o level dele, gente. Pode deixar no maestria... No level... Ó, bocão. Cliquei. Ó aqui, ó. Tá vendo? Ó lá. Então amanhã, né? São 23 horas. Amanhã eu tenho que usar essa nova habilidade. O que que acontece? Cada habilidade que eu consumi, ó. Aqui é da Amber, tá vendo? Fora a da Amber do Ash, que eu só tenho... Eu sei que tem dois personagens. Ele vai me dando... Quando eu vou subir no level, outras habilidades também, tá? Aí seriam próprias habilidades dele, tá vendo? Do Hemant aqui, tá? Ó lá. Convocação do Messi, ó. Cura seu companheiro. E aí vocês vão ler com mais calma. Show? E que interessante, gente. Como demora um dia pra subsumir uma frame, né? Lembrando que a gente tem 44 personagens, né? Quanto mais personagens eu colocar, mais level eu consigo pegar, certo? O que que eu tô fazendo agora, gente, ó? Eu tô vindo aqui, ó. E tô construindo alguns que eu não fiz ainda. Aqui na Forja. O que eu tenho aqui, ó? Ó lá. Eu fiz a Banshee, certo? Ó lá, ó. A Banshee... Ah, faltam ainda mais duas horas. Eu tô fazendo a Banshee e tô fazendo também o Frost. Assim que daqui duas horas ficar prontos daqui, eu vou construir mais a Banshee e o Frost. Vai demorar aí mais dois, três dias pra ficar pronto, né? Só que eu tenho aqui na minha... No meu arsenal. Deixa eu equipar pra vocês verem aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. É... Deixa eu definir como... Vou equipar, ó. Equipar, tá? O que eu tenho aqui mais, ó? Ó, pode ver que o Ash não tá mais aqui, ó. Ele sumiu, tá vendo? Qual vai ser a minha próxima vítima? Vai ser o Loki. Tá? Equipar aqui. Vou enfiar uma corzinha qualquer. Aqui nele, pra ele ficar meio zoado. Deixa eu deixar aqui, ó. Uma cor bem... Ó, ok, tá? O que eu vou fazer? Vou equipar. Então, assim que ficar pronto lá o meu... O meu... O meu Ash, né? Fica pronto. Eu vou sacrificar também esse aqui. Só que eu tenho aqui. Imagina só. Eu tenho aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tenho seis personagens. Então, eu tenho aqui ainda pra ser consumido seis dias demora isso aqui, tá? Seis dias. O que eu vou fazer? Aí eu tô fazendo agora uma Banshee e um Frost e vou consumindo mais, tá? Pra alimentar ele. Por quê? Aqui dentro do meu bocão, todos os meus itens que eu for consumindo aqui, ó. Ele vai gastar, ó. Vamos aqui, ó. Agora eu vou aqui de novo, ó. Alimentar o bocão, certo? Olha o que aconteceu aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá beleza. 100% aqui, ó. O cara que gastei 50%. Vou clicar aqui, ó. Tá? O que eu tenho pra fazer pra ele aqui? Só o Xeno. Não, aqui, ó. O Xeno. É, o Xeno. Aqui, ó. O Rubedo. Seis mil. Vamos usar o Rubedo pra ele. Mais o Rubedo. É, aqui, ó. 300. O Xeno. E mais seis mil do Rubedo. Eu ativou o Rubedo, que eu tenho seis milhão, entendeu? Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Não preciso deixar 100%, tá, gente? Mas se você quiser, ó. O próximo leve vai do 94, 96 e o próximo até 100. Tá? Agora temos aqui Billy. Ah, Billy que eu fiz, ó. Cristal de Argon que eu tô farmando um monte, ó. E vai gastar tudo. Eu vou tacar pau, ó. E vai tudo e tudo e não encher, ó. Olha lá embaixo, tá vendo? Beleza, ó. Cristal de Argon. Cristal de Argon eu tô farmando, porque pra mim tá interessante eu ficar farmando cristal de Argon. Do que outra coisa, que você vai acabar. Né? Então ele dura pouco tempo. Olha o que eu tinha, sei de entrar lá, mas eu enchi a Bíblia aqui, tá? Vamos agora aqui, ó. Feromonius. Que interessante eu vou falar Feromonius. Né? 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 Faça isso quem tem pouco recurso, por favor. Isso aqui vai te afundar se você gastar isso aí de uma maneira errada, tá? Vou esperar um pouquinho, porque você viu que alguns ficam verdes, tá vendo? Tem uns que estão bem vermelhos, e com o tempo ele vai saindo do vermelho e indo para o verde, tá, gente? Então procura só fazer isso que a gente tem muito recurso, ou se você esperar, eles vão ficar verdes. Vamos pegar aqui, isso aqui, pra você ver. Espera, esse aqui tá vermelho. Ó, vermelho. Tá vendo aqui, ó. Nada. Tá? Então com o tempo ele vai ficando verde, e aí você gasta o verdinho, mas procura fazer com muito cuidado isso aqui, porque pra quem tá começando a jogar, isso aqui pode deixar o cara tão atrasado no game, porque isso aqui realmente tem coisas que você não deve fazer, tá? Beleza, vou voltar aqui. Vou alimentar, o que eu tô alimentando? 78 casal de argon, 300 exeno, tá vendo? 120 mil dano esporo, tá vendo? Com o B2, 54 mil. Olha, isso aqui e aqui não fazem tanta diferença pra mim, tá? Tá, mas assim, pra muitas pessoas isso aqui vai fazer muita diferença se você tá jogando, tá? Olha lá, subi um pouquinho ali, tô satisfeito, são 10 levels, tá? Então, eu vou tá fazendo o quê? Assim que ficar pronto aqui o nosso Ashe, infelizmente, vai ser pro sacrifício, tá? Eu vou fazer mais airframes, tá? O bom sim, jogando os airframes aqui, tá? É o tempo que eu tenho pra deixar muito recurso verde lá, e vou tá fazendo a forja mais alguns pra poder alimentar. E vou ver quantos vão ser necessários pra sacrificar ele pro level 10, tá, gente? Então, eu já tenho um Frost e o Babashi, então eu vou ter mais oito personagens. E vou tentar fazer mais alguns, né? Pra ver o que a gente faz aqui. Opa, gente, eu acho que daqui a pouco tá pronto. Beleza, gente? Então, deixa um likezinho no vídeo aí, um joinha. E lembrando, segunda, quarta e sexta eu faço lives no YouTube, e eu tô tentando fazer lives todo dia no próprio Twitch, tá? Então, hoje eu vou fazer uma livezinha lá por umas 3 horas, mais ou menos, eu entro na Twitch e não vai até a noite, tá? Mas o que é certo é segunda, quarta e sexta no YouTube. Beleza, pessoal? Então, abração pra todo mundo aí, deixa o likezinho aí, e vamos que vamos que a família tá crescendo aqui. Então, fica no vão. Falou, pessoal. Abração pra todo mundo aí e um bom dia aí pra todo mundo. E deixa o like.